Agora vai ficar só um lá Bicho, eu tô Eu tô feliz, mas eu tô triste, velho Pô, meu tio Quearam Todo mundo te bloqueou Uau Não, tá doido, é offline que os caras estão rolando aqui, cara Não pode ser isso, caramba É alguma coisa Mano, como é essa história Ele tá me chamando de viado aí, Marcão Que papo é esse já, porra Não, velho Tu falou que ele tá jogando um jogo de viado O cara tá jogando Warzone, porra Que isso Onde é que fica a minha masculinidade Nessa porra Caramba, tô até Em dúvida se era tu lá nos 14 Ah, tá Ah, tô fora, rapaz Ah, tá E quem joga jogo de viadinha Ah, tá bom Mas porque eu tava falando de Warzone, pô Tô confuso Tô confuso da minha sexualidade agora, galera Eu sou ou não sou essa porra Eu não tô entendendo mais Ah, tá Entendi Escorreguei Não, mas porque tu falou que o jogo era de viado Porque eu tava jogando jogo de viado Eu não tô entendendo mais nada Ah, tá Ah E o Sabita ainda joga o Pro Evolution, né A gente tá aberto mesmo Desce Descobre Ae A gente já pode já Quase no 27 Faz jamais a cooperação Naquela hora eu caí longe porque eu fiz um sanduíche pra mim, bateu a larica Verifiquem armas e equipamentos, os aviões estão se preparando para a mobilização É, pode voltar da Amazônia, caralho Já, Canobel, já criei outro plano pra ti Aí, porra, o Savi tá passando meia hora falando desse clã aí Dragão super não sei o que das quantas Como é que é o nome aí do dragões Caverna do dragão, você vai pra Gulag e não volta mais Ficou bacana o nome, super dragões do nó Marca um ponto pra sua equipe, lidere eles O gás tá se aproximando, é melhor sair daí Marcando a localização do alvo Ah, fala, fala Que eu já vou quitar aqui pra me criar agora Por favor, vou criar aqui no celular Só coceira Só vira lata Tô caindo com o Gegor aqui, é Gegor, Gegor Ninguém vem aqui, milagre Você tem permissão pra atacar todos os alvos Gegor Grego, tem três lá, Grego, Grego Tem três lá Ah, tio, cês tão reclamando muito, viu, mano Sério, acho que o Marcau tá chegando na puberdade dele, pô Não, vamos lá, Grego, tu não quer lá Não, os caras já Marcau, e eu tô voltando já Tá caralho Indicando o ponto Caralho, vai ter um cara aí Presta atenção, Marcau, ganhado Mano, eu tô surpreso, eu acho que eu tô tão chapado que eu nem vi que você já tava aqui, velho Foi, mas foi muito rápido, mano Ah, não gosto, bora se separar, Grego Vai pro teu lado, eu vou pro meu Aqui tá aí, puxando Aqui comigo Dois, dois, dois Valeu, time Gosto muito de vocês Viu, Grego? Foi pro teu lado, eu fui pro meu lado Deu, deu GG, dá até mais um, hein Pegou o dinheiro dele? Tem um helicóptero aqui, vocês pegarem esse helicóptero bem, né? Não Comprar um vant ali, ó Foi tu? Foi Aqui o dinheiro, dinheiro Tem dois, ali, ali Ah, foi Pô, tem um cara aqui, bateu Já chegando Compraram a caixa? Não Vou comprar aqui, então Joga o vant aí Vocês querem que eu jogue a caixa onde? Ah, na tendinha, hein Comprou o vant aqui, mec Aqui na tenda, aqui embaixo? É Tem dinheiro aqui, ó Cadê? Zona de segurança Em perigo Se prepare pro combate Tem o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Tá, parou aqui a dança, sei lá Alvo localizado Alguém consegue comprar a munição aí? Ah, eu não tenho Vamos pegar um outro ângulo, subir nesse prédio logo Dá pra mandar um ataque lá Manda lá, manda lá, manda lá Manda, 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 manda Foi, deu pra subir em cima No telhado deu Tem ninguém aqui no radar, hein Preparando, preparando mina anti-tax Diz que o cara... É Diz que o cara... É Aqui, ó Aqui, ó Preparando mina anti-tax Afinal... O americano todo inocente, né? Depois de um mês, tava com Juliette, tatuagem, boné O cara era da quebrada Aí o americano queria uns conselhos pra se adaptar pra lá no Brasil Mano, eu acho que ele trouxe tal, eu acho que... Tem mais gente aí embaixo, você vê, eu tava fugindo de outro cara Na loja Os caras... Que nem um dia desses, gente O Gil fez a mesma coisa Foi tudo, Grego Daqui a loja, Grego, se quiser comprar agora Tem uma loja aqui do nosso lado, aqui Acabou de tomar É Bora Voltando pro prédio Vai fazer parte do Super Dragões agora Isso parece um nome meio gay, Sérvito Eu não queria falar nada, não, velho Esse meio drag, né? Meio drag, é, pô Na... Na real Esse nome é da... É da... Da torcida do povo Oh, ele... Ele... Caixa de armamento indo até você Duas Ele não vai nessa porra, né? Acabei de voltar de lá Nossa, desculpa Onde ficou essa caixa de cima? Olha, de vez em quando De vez em quando Vocês pegam essas munições aqui, viu Sou eu Que explodiu o negócio Tá fazendo aí, Grego Olha, dá pra explodir eles lá Não tô vendo Nossa Indo por ali Inimigo Gás se aproximando Sobe, Grego, prédio Cadê ele? Eles vão ficar... Vão ficar ali lá Não Oxe, tem um cara aqui embaixo Me acertou Olha o ataque aéreo Ele tá aí, né? É esse cara do pontinho vermelho aí, ó Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele errou total o bagulho Ele errou da rapaz Tá no pingo Ai, caralho Opa, no laranja Lançando fragmentação Lançando concussão Derrubei, não derrubei não Não me rila, não me rila Não me rila Caralho Matei um, matei um Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um ali na escada Tá cego, tá cego, tá cego Tá cego, tá cego Tá cego, tá bangado Sistema trofe online Ô, cego Passando concussão Volta, volta, volta Volta, volta, volta Ele vai subir rapé Ô, tem caixa de bala aqui, ó Eu pico com essa Eu pico com essa Vamo botar o prédio, vamo botar o prédio Vamo dominar esse Eu pico com essa Eu quero colete, viado Eu quero colete O coletão eu não posso pegar Eu já tenho colete Marcando a localização do alvo Marcando a localização do alvo Alto e claro Meu Deus Gás se aproximando Já vou já Oxinho chegando aqui Movimento aqui Não vi ninguém Mano Isso aqui foi muito frenético Bora, caramba A gente tem que ir Movimento aqui Outro prédio lá Ei, o grego Tá solo, o grego Tem um cara aí Mas tem outro com ele Tem três ali, ó Que vão atravessar Grego, tem muito ali, grego Volta Não, eu vou voltar pro prédio Eu não quero ter que ficar revivendo o grego, viado Esquece isso Tá bom, tá bom Não tem nada Ah, ah, tem cara É aquele carro ali, ó Marcando a localização do alvo Ainda não peguei nem meu ghost Alguém me dá cobertura pra eu pegar o ghost ali Não tem nada Tem muito ali Não tem nada Não tem nada Tô de gosto aqui Eu acho que vai fechar a mala pro roxo Eu acabei de chegar aqui Mesmo cara, mesmo cara, ele vai pegar vocês da janela, não fica na janela Alguém tem placa aí? Cadê? Eu não sei, cadê você? Eu passei pelo carombel, nem vi Derrubei Derrubei, derrubei, derrubei Aquele que tava atirando Eu já peguei, pô, ele me deu ainda agora Vamo descer velho, a gente tem que ir pra frente, a gente não pode ficar aqui pra trás Passou, 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 ele até aqui é Negócio que não dá pra subir, Gregor Vem cá, chegando Não Ninguém subiu Tem mais dois embaixo O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulak Eles vão lutar por uma chance de remobilização Reparando uma mina Tá vindo, tá vindo mais alguém, Gregor Debaixo do prédio, não Onde você morreu? Embaixo Tem um cara lá Na recepção do hotel É, a gente matou e tamo aqui Carombel, era tu que tava andando pelo lado aqui, carombel? Era tu que tava andando pelo lado aqui? É Não Tem dois Não, é os dois ainda São três Vão de inimigo acima Sou eu Exatamente E as armas? Ah, caralho Peguei a munição A caixa de munição sem querer Não acredite, eu fiquei sem munição Eu acho que tá descendo a escada Tá, tá lá em cima Ai, tá aqui Que isso, mano Tava no rapel Scamperando no rapel embaixo Caralho Não, não 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 Vence aqui e você volta pra linha de frente Você perde e sua luta acabou Hora de ganhar a sua liberdade, soldado Boa A mobilização final está sendo preparada. Termina a luta. Está lá em cima. Já atirei, estou atirando para você correr. Corre agora, corre agora. Vai time, corre. Se vem, vem no vácuo dele. Ah, os caras ficaram para trás. Vai, vai, meteu a cara. Vai, vai, corre, corre. Ai, agora não dá mais para dar cobertura. Tem cara atirando nas minhas costas aqui. Agora já deu. Derrubado. Morto. Inimigo chegando na A.O. Outro aqui, olha. Barreira terrestre. Tem cara no estádio atirando. Tem cara no estádio ali. Muito obrigado. Tem cara no estádio ali. Muito obrigado. Tem cara no estádio ali. Muito obrigado. Dentro de mim. Ai. Tá. Indicando o ponto. Matei um aqui Tá Tem Tem pra ali ó Tem pra ali Dois Lá no ponto vermelho o time na frente Dois Peraí 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 Doze vivo Vamos concentrar time Nós contra nove só Tem um cara lá Tem um cara lá Tem um cara lá Vem aqui Ótimo A vitória tá nas suas mãos Termina a missão Tem um cara lá Tem dois na sua esquerda Não vai Tem dois aí na sua esquerda Aí ó Dez 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 Filha da puta Dez Foi onze Foi onze Merda Boa Caralho Morri um Vamos lá.